Víder, é o hipermercado da construção e constrói sempre o futuro. Agora, você quer iluminação? Fique à vontade. Olha o que você vai encontrar aqui. A loja é completa, são mais de 30 mil itens pra você. E olha, um detalhe importante é o seguinte. Você vem pra cá e vai encontrar de tudo, tá? Hidráulica, elétrica, acabamento, iluminação, como a gente falou. Tem até pet shop pra você, pode vir pra cá. Não tem problema nenhum, não. Perfumaria, fique à vontade. Agora, você quer produtos com preços especiais? Dá uma olhada nesse aqui, que é o macaco. Dá uma olhada nesse macaco, que é o jacaré. Olha a praticidade, vem nesta malinha aqui pra você, tá? Só R$ 39,90. R$ 39,90. Você pode pagar em seis vezes, ou pode pagar em três vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Diners, American Express. Ou também no chequinho, você fica à vontade. Vai passeando, porque tem de tudo aqui, gente. São mais de 30 mil itens. E essa loja aqui de São Bernardo do Campo, tá na altura do número 1.400 da Pereira Barreto. Quer dizer, é pertinho do Paço Municipal. Então, mais um exemplo de preço. Vitrô de alumínio basculante, que é esse aqui, da Atlântica. Preço dele, acredite se quiser, R$ 26,90. Só R$ 26,90. E tem uma pilha desse produto aqui pra você. Pode vir correndo pra cá e pode aproveitar, tá? Tem mais aqui, ó. Você pode encontrar banquinhos, você vai encontrar de tudo. Você tem mangueira, você tem acabamento, você tem hidráulica, você tem elétrica. Você tem tudo que você precisa. E, inclusive, pro seu banheiro também, tá? Você quer torneira, pode vir pra cá. A loja é muito grande, muito completa. Inclusive, pra sua pesca, você vai encontrar produtos aqui. A gente vai fechar com chave de ouro na promoção. Vai pintar também. Tem tinta aqui pra você. Fique à vontade. Pra fechar com chave de ouro, vamos dar exemplo de preço nesse acento aqui, que é o acento Acros. Esse acento Acros. Numa promoção muito especial. Só ali... Acredite se quiser, gente. Várias cores, R$ 4,99. R$ 4,99 o acento Acros. Fique à vontade, vem correndo pra cá. Vai também velejar, vai passear, vai pro... Fique à vontade. É aqui que você vai encontrar os produtos, tá? E, ó. A Center Leader é o hipermercado da construção. Vá navegando. Vá voando. Vem correndo pra cá. Não perca tempo, não. Eles estão te esperando de segunda nessa loja aqui. Das 8h às 22h. De segunda a domingo. Aqui é Pereira Barreto, atua do número 1400, tá? Telefone daqui, 4337-4488. Aricanduba, 6723-3300, na Avenida Brasil, 3061-2323. E no Tatuapé, telefone 694-18800. O hipermercado da construção é Center Leader. Vem!